Você tenta cultivar pimentas na sua casa, mas você não consegue ter um resultado expressivo? As flores amarelam, enrugam, o fruto cai? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar várias dicas poderosas para você ter sucesso no cultivo das pimentas. Olha esse pezinho aqui, que maravilhoso, saindo mais flor, mais fruto, bastante produtividade em vasos. Primeira coisa que você precisa saber é que a pimenteira se adapta muito bem a vasos. Qual o tamanho? Depende da variedade da planta. Se for a dedo de moça, a partir de 5 litros já é possível cultivar. Se for a pimenta de cheiro, que dá um pé bem grande e viçoso, o habaneiro, vasos acima de 10 litros. Outra coisa que você precisa saber é que a pimenteira gosta de bastante calor, bastante sol e bastante rega. Então, em alguns casos, você precisa irrigar até duas vezes por dia. Porém, eu sugiro que você faça uma boa irrigação logo pela manhã porque o sol vai secar durante o dia ali a terra e vai evitar fungos e pragas. Então, uma boa adubação no final, no comecinho da manhã. E se onde você mora é muito calor, que a terra fica seca, aí você pode fazer no final da tarde também. Outra questão importante, quantidade de sol, 4 a 8 horas de sol no mínimo, aí ou por dia. Então, tem que ter bastante sol para ela se desenvolver. Questão da adubação. Aqui você não vai utilizar esterco de boi ou esterco de galinha. Nas pimentas, dê prioridade para cinza de madeira ou farinha de osso seco. Você pode também utilizar um NPK para ela se desenvolver. Porém, a farinha de osso e a cinza, elas têm cálcio, fósforo, manganês e potássio, que é o que dá essa explosão de flores e frutos na planta. E dessa maneira, você vai ter sucesso aí no cultivo. Gostou da dica? Já segue, curte, compartilha.